Esse joguinho vai acabar com seus problemas em casa, resolver problemas em oficinas, resolver o seu problema do dia a dia. Ele contém soquetes e contém chaves fendas e phillips como ponteiras. Vou mostrar pra vocês esse joguinho completo, a gente chama ele de joguinho de chaves ajustáveis, porque você pode mudar as pontinhas dele. Vou mostrar tudo pra vocês, esse jogo excelente pra se ter em casa. Mas antes, não esquece de inscrever aqui no canal, deixar um like aqui nesse vídeo, que é bem importante pra que eu traga mais e mais produtos aqui pra vocês. Bom, quem é que nunca precisou tirar um parafusinho que seja fenda, phillips e não tinha o tamanho correto em casa? Às vezes você tem lá um joguinho de chave de fenda e phillips, mas não tem justo o tamanho que você precisa. Pra quem não sabe, tanto a fenda quanto a phillips, elas existem em tamanhos. Então a phillips, ela pode ser um pouco mais grossa e a fenda, ela pode ser um pouco mais larga. Então existem vários tamanhos, não é só um tamanho. Às vezes a gente consegue ali se virar com uma chave só e atirar o parafuso que a gente precisa. Porém, muitas vezes não tem o que fazer, eu preciso mesmo mudar o tamanho da minha chave. Então esse joguinho aqui, ele contém várias medidas, tanto de pontas phillips. quanto de pontas phillips. Depois, e se você tiver um parafuso em casa de cabeça cestavada, como que você vai tirar? Muita gente tenta ali tirar com alicate, tirar com chave inglesa, chave de modelos, né? E não consegue, porque a chave correta vai ser uma chave de boca manual ou o soquete que você coloca em uma catracazinha e tira com uma facilidade bem maior, né? Bom, esse jogo então que eu trouxe para vocês, ele chama jogo de chave de precisão tipo L. Por quê? Ele não é só uma chave reta. Essa chave, ela vai fazer esse Lzinho aqui para facilitar a locais de difícil acesso. Então a gente consegue colocar ela aqui e girar ela da forma que precisa ser tirada. Ao invés de eu ter que colocar ela reta, né? E precisar girar ela, às vezes causando uma dificuldade maior ou uma dificuldade de acesso mesmo até a própria peça, o próprio parafuso que você precisa tirar. Eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Ele é um joguinho que vem com 27 peças. É um joguinho da Western. A referência dele é H, pracinho 725. Aqui na embalagem ele fala que ele possui conector com duas pontas, ou seja, esse cabinho aqui inicial, eu vou abrir e vai ficar melhor para ver, tá? Ele possui a ponta tanto reta quanto L. Então igual eu falei para vocês, quiser tirar sim, pode tirar, mas é melhor tirar ela em L que fica mais fácil o acesso, às vezes, em algumas peças, tá? Vem 15 bits. Os bits são essas pontas, tanto o Philips quanto o Fenda, de vários tamanhos, igual eu disse. E vem 9 soquetes. Os soquetes para tirar os parafusos de cabeça sextavadas. As medidas aqui. Pontas SL, SL3 e a SL4, que é a Fenda. Depois as Philips. 0, 1, 2 e 3. Então vem desde a mais fininha de Philips até uma Philips mais grossa. O soquete. Vem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu estou falando medida por medida, gente, porque tem joguinho que às vezes vem assim, 5, 6, 9, 13. Então justo o soquete, às vezes, que você precisa não vem no jogo. Então eu falei uma por uma, para que vocês já vejam se o soquete que vocês precisam ou que mais usa está aqui nesse jogo, tá? Então por isso eu falei uma a uma. Depois a gente tem a PZ0, PZ1, A3 e a PZ4. Tem a Torx também, que é bacana de ter, que às vezes tem algum parafusinho Torx, né? É a T10, T15, T20, T25 e T30. Então tem todas essas medidas aqui nesse joguinho, totalizando as 27 peças, tá? Bom, aqui agora eu vou abrir para vocês verem a embalagem. Atrás, deixa eu ver, gente. Atrás tem só o resumo disso que eu falei para vocês, tá? E o encaixe também, que eu ainda não tinha dito, mas o encaixe dessa chavinha aqui, ele é de 1 quarto. Então se você tiver na sua casa algum outro soquete ou alguma outra pontinha que encaixe nesse 1 quarto, pode usar tranquilamente, tá? Deixa eu tirar aqui. Bom, abriu o estojinho e ele vem dessa forma aqui, olha. Esse é o estojinho, então, que vem com esse cabo de duas pontas, pode usar tanto essa quanto essa e encaixar todas essas pecinhas aqui. Para abrir o jogo, vamos ver aqui, é bem prático, apertou o botãozinho aqui e ele já abriu. E olha só, vou colocar assim para não derrubar nenhuma peça. Mas então aqui a gente começa com as Philips e a gente vai vindo para as multidentadas, as Torx e aqui em cima os soquetes, tá? Então vem desde o soquetinho 5 até o soquetinho 13. Então, gente, é bem prático. Eu vou tirar ela aqui para vocês verem. Vou tirar o cabinho aqui. Vem bem preso. E vou colocar, então, para vocês verem. Então eu vou tirar o soquetinho aqui, vamos ver? E vou encaixar ele nessa ponta aqui, ó. Vou encaixar nessa ponta reta. E pronto, gente, olha só. Já encaixei o soquete e agora é só eu tirar o parafuso sextavado que eu preciso. Encaixei aqui, basta eu girar e aí pronto, retirei o parafuso que eu precisava. Da mesma forma, se eu quiser utilizar, então, uma ponta. Vou pegar uma qualquer aqui. Vamos pegar uma pontinha aqui, olha. Dá para tirar o estojinho inteiro, tá? Eu vou pegar aqui, então, e colocar uma Philips. Isso, peguei uma Philips aqui. Vou colocar ela aqui na parte de cima. Isso. Coloquei ela aqui. É bem prática de colocar. E aí, pronto. Posso utilizar ela aqui agora para retirar um parafuso Philips com essa parte em L aqui da chave, tá? Bom, quanto à resistência, gente, ele é bem fraquinho, tá? É um joguinho bem casual, bem hobby. Não é nada profissional. É uma coisa para vocês utilizarem em casa mesmo. Então, assim, não é algo que você vai fazer força. Não é algo que você vai usar na oficina, igual eu até tinha dito no começo do vídeo, mas olhando aqui, pegando o material, não é muito resistente. Então, é algo que vai quebrar seu galho em casa. Vai ser maravilhoso para usar em casa, tá bom? Bom, gente, se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu vou tirando as dúvidas de vocês. E eu esqueci de falar valores, que eu sei que vocês gostam de saber. Valores, esse joguinho vai variar entre 30 e 40 reais. Então, é um preço super acessível para você ter todas essas peças em casa. Não se esqueçam. Para usar em casa, ele vai ser o suficiente, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima!